Na sessão desta terça-feira, os parlamentares aprovaram um projeto de lei que garante isenção do pagamento de pedágio em rodovias estaduais para pessoas com doenças graves e degenerativas, com transtorno do espectro autista e outras deficiências, desde que a viagem seja para tratamento não disponível no município onde moram. Santa Catarina ainda não conta com rodovias estaduais concedidas à iniciativa privada para manutenção e com cobrança de pedágio. A lei prevê a inclusão deste benefício em futuros editais de concessão. O projeto de autoria do deputado doutor Vicente Caropreso determina que a necessidade do tratamento fora de domicílio seja comprovado por laudo de profissional de saúde. É uma evolução, um avanço e vem se adequar à própria legislação federal, que prevê esse tipo de benefício para pessoas que vão fazer tratamento fora de domicílio. O projeto segue agora para a sanção do governador.